Saliva tóxica ou veneno? Qual é a arma do dragão de Komodo, afinal? O dragão de Komodo tem glândulas de veneno distribuídas por todas as suas mandíbulas. Essa pesquisa é da faculdade de Melbourne, na Austrália. A capacidade de transferência do dragão de Komodo não é tão eficiente quanto das cobras venenosas, mas possui um sistema de tubulação mais complexo dentre todos os agartos venenosos que existem. Isso significa que ele precisa mover as mandíbulas para frente e para trás, para que o veneno penetre no corte, nas feridas. O dragão de Komodo é imune ao próprio veneno. Mangusto, suricata, rechugo do mel, águia, qualquer outro animal que lute contra serpentes venenosas não teriam eficiência contra um dragão de Komodo. O tamanho do dragão de Komodo é devido a um fenômeno chamado de gigantismo insular. Você pode observar esse fenômeno no filme do King Kong. O dragão de Komodo é um excelente nadador, mas foi devido a essa habilidade que ele chegou nas ilhas de Komodo. Muitos acreditam que eles se separaram dos seus ancestrais na Austrália há 4 milhões de anos. Na Austrália, quem diria?